Ministro, por gentileza, então, começa fazendo uma breve avaliação do entendimento do Ministério até o momento do programa. Nós, em primeiro lugar, tivemos uma grande vitória política, que é a sanção pela Presidenta Dilma. Eu disse que o Congresso Nacional transformou em lei um ato de coragem da Presidenta Dilma. Isso permite que a gente intensifique a chegada dos médicos agora. Até março de 2014, nós vamos trazer pelo menos 12 mil médicos, ou seja, vamos atingir toda a demanda feita pelos municípios. O Estado de São Paulo é o Estado que mais pediu médicos, então, teremos pelo menos 2.500 médicos para os municípios do Estado de São Paulo até março do ano que vem. Agora, com a lei autorizada, com a lei sancionada, nós podemos intensificar essa chegada. Agora, nesse fim de semana, nós estamos distribuindo mais de 2.100 médicos por todo o país, tendo como prioridade absoluta o tamanho da população que só tem acesso ao SUS, ou seja, quanto mais pessoas que morem naquele município, que só tem o SUS como alternativa de atendimento, mais médicos aquele município recebe e quanto maior o número de pessoas em situação de pobreza naquele município, mais médicos o município recebe. Esse é o critério de distribuição desses mais de 2.100 médicos que chegam agora nas capitais e no comecinho de novembro começam a atender. Juntando esses médicos que começam a atender em novembro com os médicos que já estão atendendo nos municípios, nós temos mais de 3.500 médicos atendendo municípios, municípios que não tinham médicos, são cerca de 700 municípios no Brasil, não tinha sequer um médico atendendo naquele município, ou municípios grandes como São Paulo, como Guarulhos, que tem bairros inteiros que a prefeitura com todo esforço que faça não consegue garantir um médico permanente no posto de saúde. Só a cidade de São Paulo, por exemplo, vai receber 82 médicos nesse grupo que chega agora, o município de Guarulhos vai receber 17 médicos nesse grupo que chega agora. No primeiro mês de atendimento deles, no mês de setembro, esses médicos já atenderam cerca de 3 milhões e meio de brasileiros que não tinham médicos, nos seus municípios, já fizeram mais de 320 mil consultas e já começam a ajudar a mudar a realidade daqueles municípios, inclusive em relação à infraestrutura. Eu sempre digo que a presença de um médico lá no posto de saúde, no bairro da periferia ou no município do interior, ele também faz com que a Secretaria Municipal de Saúde organize melhor o serviço, começa a garantir os medicamentos, porque agora ele confia que tem um médico lá para prescrever, fazer a receita dos medicamentos, pode ter o medicamento no posto, vai ter um profissional lá para receitar de forma adequada esses medicamentos. O ministro agora é o ministério que é o responsável por fazer o registro desses profissionais, né? De que forma que isso facilita o encaminhamento desses profissionais e como que é a relação agora com o CFM também, né? Garante chegar o atendimento mais rápido à população. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no primeiro mês de distribuição de médicos, nós tivemos mais de 50 médicos que passaram pela avaliação, foram para os municípios, estavam junto das equipes, mas estavam impedidos de atuar plenamente, atender as pessoas, receitar uma medicação, porque não tinha o registro definitivo do Conselho Regional de Medicina. O Ministério da Saúde, quando pegou a responsabilidade desse registro, já nessa semana deu o registro para todos esses mais de 50 aqui no estado de São Paulo. Agora esses médicos que chegam, já chegam também na próxima semana, tendo o registro para atender a população integralmente. Então, o atendimento médico que a população está precisando, chega mais rápido à população com registro pelo Ministério da Saúde. O senhor considera superado, então, a questão do Ministério da Saúde e os conselhos regionais, esse conflito que existia com o programa Mais Médicos? Da parte do Ministério da Saúde, sim. O que o Ministério da Saúde mais quer é atender os milhões de brasileiros que não têm médico. Isso também é muito bom para o médico brasileiro que está atuando num hospital. Eu, como médico, posso dizer, a coisa mais frustrante que existe para um médico que está no pronto-socorro, ele está lá atendendo no pronto-socorro e, às vezes, chegar no pronto-socorro casos simples, que poderiam ser resolvidos num posto de saúde, perto da casa da pessoa, não precisaria estar lotando o pronto-socorro, ou um médico fazer uma cirurgia e, muitas vezes, ele retardar a alta do paciente do hospital, porque ele não tem certeza que tem médico no posto de saúde onde aquele paciente mora. Quando a gente consegue completar toda a demanda que os municípios pediram de médicos nos postos de saúde, também os médicos brasileiros que trabalham em hospitais, em pronto-socorro, em UTI, que compram um papel muito importante para o SUS, também vão ver que o trabalho deles vai ser facilitado, porque a atenção básica de saúde, aquela que acontece no posto de saúde, perto de onde a pessoa vive e mora, estará mais fortalecido e, com isso, reduzindo as filas dos pronto-socorros. Com relação a essas semanas de avaliação, qual tem sido o desempenho dos profissionais médicos? Está satisfatório? Tem um desempenho muito positivo. A gente sente que todos eles estão com muita vontade de atender nosso povo, então eles estudam bastante, se dedicam bastante, eles receberam no dia de ontem, que foi o último dia da avaliação, cada um recebeu um tablet do Ministério da Saúde, onde tem todos os cadernos do Ministério da Saúde, recomendação de como trata um hipertenso, um diabético, dengue, tem um acesso à internet que ele pode fazer um contato com o portal de conhecimentos do Ministério da Saúde, com o supervisor da universidade. Nós fizemos um processo de avaliação, aqueles que não tiveram condições de continuar ou porque não adquiriram os conhecimentos, não mostraram que tem os conhecimentos para atender a nossa população, ou porque tem uma dificuldade maior na língua, aí não passam por esse processo de avaliação, não podem atender a população, só vai atender a população quem foi aprovado nessas três semanas de avaliação. Legenda Adriana Zanotto